Escutei de muita gente que eu não ia voltar como era antes Por causa da minha lesão Um bando de babaca que fala coisa na internet Eu nunca liguei pra isso, eu sempre trabalhei muito Na minha lesão sofri pra caramba Quem já teve essa lesão sabe O Neymar teve essa lesão, postou um vídeo agora sofrido Já falei com ele, vai dar tudo certo também, né? Aproveitando o gancho Em questão da torcida a gente acredita também Eu acho que a torcida é um jogador a massa Foi uma festa linda hoje, contagiou a gente dentro de campo E a gente fez o nosso dever de casa Agora temos mais uma decisão, quarta-feira E eu acredito também Eu vou responder uma coisa pra vocês Por isso que de vez em quando eu dou nome pra um outro jornalista Porque tem que colocar no lugar deles Então, um outro jornalista Ele pega, ele não é profissional Ele não é profissional Porque ele escuta Ou põe na cabeça Um alguém que tá lá dentro do clube Que não tem interferência nenhuma De vestiário Com a diretoria Com a comissão técnica Com os jogadores Ele escuta Ou quer ganhar moralzinha com um de vocês da imprensa Aí ele vai lá e dá uma notícia pra vocês No caso Do que citou Ah, o jogador não vai ficar Ele não quer saber se essa notícia é verdadeira ou não Ele quer tumultuar Aí vocês querem que o treinador chegue aqui E respeite Claro que não são todos Um ou outro de vocês Vocês querem que chegue o presidente aqui O vice-presidente E respeite um ou outro de vocês Se vocês não correm atrás da notícia verdadeira Se um ou outro de vocês fica mentindo E inventando É por isso que há um mês e meio atrás Em cima disso que você falou É como lido com meus jogadores Eu falei Não deem bola Pelo que eles falam lá fora Porque muitos Muitos são competentes São jornalistas Muitos são idiotas Porque eles não querem saber Jogam no ventilador uma notícia Dando-se o treinador Dando-se o grupo Dando-se o presidente Dando-se o vice-presidente Joguei a notícia lá no ar Aí esse jornalista Como é que ele quer o respeito Do treinador e da diretoria É muito fácil chegar lá Ah, o fulano vai embora Ué, pergunte para o jogador Se um jogador do nosso grupo Foi comunicado que não vai ficar aqui Onde que vem Nenhum Mas o jornalista vai lá e dá a notícia Então, esse jornalista Que deu a notícia Por exemplo Do Bruno Alves Ele não quer saber se é a verdade Você, então, tá aí Eu te pergunto Você fala Ah, você corrigiu Bom Aí a pessoa que escutou você falando Que ele não vai ficar Não viu você corrigindo Então, todo final do ano É sempre aquela Ninhê, ninhê Vai embora Aquele vai embora O fulano Nosso grupo está aqui Eu converso bastante com o presidente Com o vice-presidente Esses três jogos aqui A gente está totalmente Pensando no final do campeonato brasileiro Para ver o que vai acontecer Aí quando terminar o último jogo Contra o Fluminense Bom Aí todas as perguntas Que vocês queiram fazer Quem vai ficar Quem vai embora É com eles Porque eu vou estar de férias Férias Do Grêmio Que iria cair para a segunda divisão Né Fazer o que Que iria cair para a segunda divisão Que iria cair para a segunda divisão